Fiquei, me viu, se desse hoje não acreditaria Ela é fã do Luan Santana, mas não canta Eu gostei Mas ali canta, mas ali do tom dela é a que a canta É a canta, é a canta Eu não aguento não É ali canta, o tom aqui do tom que a canta É a canta do Luan Santana É Tá tão gata que chegando o Luan Santana Tá em volta da TV em você Linda, perfeita, amigante demais Meu sorriso me traz tanta paz É o amor do filho pra te amar Não adianta querer escutar Só deixei a paixão de querer É o único cara pra ver É esse tipo, amando você Sinceramente, acho tão bom Quando eu me pergunto, você se quer E por baixo, me encheu caderno Para a hora que eu passo agora Fico até tarde, lembrando da história Depois disso, já sabe o final Todo dia tem vida e vai Com o carro, o carro fará no meio da rua Um dia de passar e a gente continua Se amando, virando e foi na madrugada Sem querer, não termina em casa Olha a cena que está acontecendo Sem que loucura, o amor tá valendo Uma noite passou, não pensou, não sei nada A gente dorme e a cidade acordar Eu não sei pra você Para! Para que tá feio!